Taylucidez.com.net Baby, cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Baby, cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Baby, cê tá diferente Tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor aí Tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor aí Baby, cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Baby, cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Vem com a Giovana, vem E tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor aí Tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor aí Baby, cê tá diferente Não pensa mais na gente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Baby, cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Baby, cê tá diferente Baby, cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Baby, cê tá diferente Baby, cê tá diferente Música Música Música